Manchete Lance MZ Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada. Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de MOSS. Jogabets, é de MOSS, não falha nada. A Associação Nacional de Futebol Mambas desce esta segunda-feira, 20 de março, a capital moçambicana, Maputo, com destino a Dakar, onde no próximo dia 24 defronta a sua congênita do Senegal, pelas 21 horas, em jogo a contar para a terceira jornada do Grupo L de qualificação ao Campeonato Africano das Nações, CAM 2023, a agendado para ter lugar na Costa de Marfim. Na bagagem, o combinado nacional leva força de vontade para enfrentar os atuais campeões africanos, que vão arrestar o regresso do seu capitão, Sadio Mané, que esteve ausente por lesão do Mundial 2022, disputado no Catar. A Liga Jogabets continua o rubro com a relação de mais jogos que têm aguçado o apetite pelo futebol por parte dos amantes da modalidade ao nível da capital do país e que têm deliciado com o festival de golos. Desta feita, no fim de semana, a atração esteve no jogo Ferroviário-Maputo-Costa de Sol, que culminou com a vitória das locomotivas da capital do país por 2 a 1. O primeiro golo da contenda foi apontado à passagem do minuto 20 por intermédio do internacional moçambicano Shaquille Nanji. O segundo golo de Ferroviário-Maputo foi apontado na segunda parte aos 59 minutos por intermédio de Fortinho. Os canarinhos reduziram a desvantagem no segundo minuto de compensação dos 90, com Luque a ser o autor do tento. As duplas moçambicanas, compostas por Ana Paula Sinaportari e Vanessa Moyanga, em femininos, Ailadino Martínio e Jorge Monjano, em masculinos, conquistaram o título de campeões do circuito da Zona 6 da Confederação Africana de Voleibol, prova iniciada em fevereiro de 2022 e que chegou ao final neste domingo, 19 de março, na Praia da Costa de Sol, após sete etapas que tiveram lugar na região austral de África. Em femininos, a dupla Ana Paula Sinaportari e Vanessa Moyanga confirmou a sua hegemonia na região ao vencerem as sete etapas do circuito, somando um total de 1.680 pontos contra 1.262 das moçambicanas Ángela Tembe e Natália Intego, que ficaram em segundo. Bom, é muito gratificante para nós, acredito que fizemos o trabalho objetivo, nos dedicamos bastante porque não é fácil manter esse título, não foi fácil e acredito que na próxima etapa que tivermos também não será fácil de revalidar e acho que devemos trabalhar mais e mais para que possamos apresentar outras coisas, outros aspectos táticos diferentes. Não é fácil, não é fácil, repito, não é fácil manter o título, mas foi o resultado do mundo do trabalho e dedicação. As pujilistas moçambicanas Alcinda Panguani e Radigra Man estreiam-se nesta segunda-feira, 20 de março, no campeonato do mundo de boxe de cor em Nova Delhi, na Índia. Alcinda Panguani vai enfrentar a pujilista Regina Lacos, da Hungria, na categoria dos 66-70 kg, que conta com 19 inscritas. Por seu turno, Radigra Man vai entrar em cena nos oitavos de final, tendo como adversária a Sokiba Rosmetova, do Zubiqistão, que levou de vencida a vietnamita Queen Lung Diem. Para esta segunda-feira, o dia também está reservado para o segundo combate da moçambicana Helena Bagão, que venceu o seu combate inicial dos 16 alvos de final, ao derrotar por 5-0 a pujilista do Quênia, An Marito, da categoria de 50 a 54 kg. Entretanto, a segunda pujilista moçambicana a entrar em cena no Mundial de Boxe foi Benilde Macaringhi, nos 52-54 kg, que competiu no sábado 18 de março, e saiu derrotada diante de Karina Tazabekova, da Rússia.